É quando a vida está difícil de viver Quando a panela está vazia no vulcão É quando a água sai pingando da torneira Eu peço a Deus pela sua proteção Ai, ai, não há de ser nada Quem bota pobre pra frente é topada Ai, ai, não há de ser nada Quem bota pobre pra frente é topada É quando a vida está difícil de viver Quando a panela está vazia no vulcão É quando a água sai pingando da torneira Eu peço a Deus pela sua proteção Ai, ai, não há de ser nada Quem bota pobre pra frente é topada Ai, ai, não há de ser nada Quem bota pobre pra frente é topada Ai, ai, não há de ser nada Ai, ai, não há de ser nada Quem bota pobre pra frente é topada Ai, ai, não há de ser nada Quem bota pobre pra frente é topada Ai, ai, não há de ser nada Ai, ai, não há de ser nada Transcrição e Legendas Pedro Negri